Meu povo do Brasil, atenção torcedor brasileiro, vixi Mari, até a voz tá sumido, só porque tá chegando a hora, poucos dias pro Brasil começar a trajetória do nosso sonho do EXA. Ei, Cláudio Elias já embarcou, né? Hoje já é 17, já embarcou, ele vai embarcar na verdade, né? Eu não tô acreditando, nós vamos embarcar, eu não, nós vamos embarcar com ele, porque daqui a pouquinho ele vai tá lá do outro lado do mundo, aterrizando no Qatar, num dos aeroportos mais luxuosos do mundo. Quer ver? Confere só. Você sabia que o Qatar possui o aeroporto mais luxuoso do mundo? O Aeroporto Internacional de Hamad, na capital Doha, desembarcará mais de um milhão de turistas durante o Mundial. Possui instalações eficientes, modernas e fáceis de usar. E os turistas que fazem conexão ou que irão fazer conexão nesse período, ainda terão o privilégio de desfrutar de passeios gratuitos pela cidade, acomodação e alimentação grátis, dependendo da duração da parada. Gente, eu tô muito ansiosa pra ver Cláudio Elias nesse aeroporto. E contando tudo, essas e muitas outras curiosidades, os bastidores do Hexa, você vai acompanhar tudo na TV Tambaú, na Rádio Jovem Panjão Pessoa também, tá? Lá com ele, o nosso correspondente oficial, Cláudio Elias, trazendo tudo diretamente do Qatar. Então se liga, meu povo, pra valer. É a TV Tambaú no Hexa.